A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera a aprovada. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência suspende os trabalhos por alguns minutos. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 3.578, de 2016, em segundo turno, de autoria dos deputados Antônio Carlos Arantes e Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe sobre a política estadual de estímulo, incentivo e promoção ao desenvolvimento local de startups. A presidência passa a emitir o parecer. Parecer para o segundo turno do projeto de lei nº 3.578, de 2016, Comissão de Desenvolvimento Econômico. Relatório de autoria dos deputados Antônio Carlos Arantes e Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em análise visa dispor sobre a política estadual de estímulo, incentivo e promoção ao desenvolvimento local de startups. A proposição foi aprovada em plenário, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2. Volta agora a matéria a esta comissão para dela receber parecer de segundo turno nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, 13, alíneas A e B do regimento interno, nos termos do parágrafo 1º do citado artigo 189. Integra-se de parecer a redação do vencido em primeiro turno. Fundamentação. O projeto de lei em análise pretende instituir a política estadual de estímulo, incentivo e promoção ao desenvolvimento local de startups. O texto originalmente proposto dispunha, entre outros aspectos, sobre políticas de incentivo fiscal, destinação mínima de recursos de projetos e bolsas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, para ações que envolvam startups, destinação de recursos do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, para linhas de crédito específicas e adoção de uma série de procedimentos administrativos simplificados para as startups. Conforme destacado em primeiro turno, considerando a novidade e a complexidade do tema, a LMG, com a coordenação desta Comissão de Desenvolvimento Econômico, promoveu ao longo de 2016 o Fórum Técnico Startups em Minas, a construção de uma nova política pública de forma a colher insumos para a tramitação da matéria. Por ocasião do primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça não apontou óbices de qualquer natureza ao andamento do projeto. Entendeu que a matéria estaria no domínio da competência legislativa estadual por força do artigo 24, inciso 9, da Constituição da República ao dispor sobre política de estímulo ao desenvolvimento de empreendimentos com atuação na área de tecnologia e inovação. Concluiu, então, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma original. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia entendeu que o texto original padecia de vícios de ordem administrativa e jurídica a sua aprovação na forma original. Julgou, portanto, adequado apresentar o substitutivo número 1, que buscava sanar tais problemas na forma do qual opinou pela aprovação do projeto. Já esta comissão, por ocasião do primeiro turno, ressaltou a importância do tema e fez relatos sobre as amplas atividades do Fórum Técnico, concordando com os aperfeiçoamentos trazidos pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, opinou por sua aprovação na forma do substitutivo número 1. Por sua vez, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária buscou robustecer a matéria e, depois de negociações com o setor das startups e com o governo estadual, apresentou o novo substitutivo, em que, entre amplas mudanças promovidas, destacou a delimitação do conceito de startups, a definição de diretrizes para a promoção de seu desenvolvimento e os objetivos a serem seguidos pelo Estado na contratação e no fomento dessas empresas. Dessa forma, opinou por sua aprovação na forma do substitutivo número 2. Aprovado em plenário na forma do substitutivo número 2, retorna a matéria a esta comissão. Cabe destacar que o vencido traz ampla reformulação sobre o tema, inclusive alinhando a proposta estadual aos instrumentos federais já existentes ou em elaboração de apoio a startups. Assim, sob o ponto de vista da política pública, o projeto nos parece meritório, em especial na forma mais robusta substanciada no texto vencido em primeiro turno. Conclusão, diante do apresentado, somos pela aprovação do projeto de lei número 3.578 de 2016, em segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Esse é o parecer. Em discussão, o parecer. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Senhora Presidente, eu sinceramente não... Eu já tinha pedido, feito um pedido de... Já havia feito um pedido de vistas, e eu abdiquei, mas eu não sabia que havia uma outra modificação. Aí, realmente, não há como eu abdicar disso. Eu compreendi os argumentos do deputado Dalmo, que já tem um longo tempo, mas querer que eu também vote sem conhecimento é muito. Peço vista, senhora Presidente. Senhora Presidente. É regimental. Vista concedida ao deputado Virgílio Guimarães. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Vista concedida ao deputado Virgílio Guimarães.